Hoje a gente vai reclamar de um animador chamado Steve Cutts. Você com certeza não sabe quem é ele de nome, mas se eu te mostrar isso aí agora você vai lembrar. Essa é basicamente aquelas animações do tipo Nossa, eu tenho 14 anos, isso é muito profundo. Só que a crítica é uma merda, ela tenta ser profunda, mas ela não é profunda porque ela é muito ruim. Basicamente o Steve Cutts é um animador e ilustrador inglês que já trabalha uma porrada de empresas gigantes, Coca-Cola, Sony, Toyota. E aí ele faz uns curtas e posta no YouTube e eles pegaram milhões e milhões e milhões de visualizações. Onde ele sai criticando a sociedade. Então eu acho que vocês vão entender melhor quando a gente vê a animação provavelmente mais famosa dele que já apareceu em quase todo lugar e muitas pessoas tiveram que fazer trabalho e filosofia dessa desgraça. E aí vocês vão perceber que a crítica não faz sentido. E a animação abre com esse estilo vintage de animação dos anos 30, dos anos 40, sei lá, tudo preto e branco. E aí nós nos damos com o nosso protagonista. E ele está no meio de várias pessoas andando sem parar como formigas, muito preocupado numa cidade gigante. E aí aparece um texto falando, esses sistemas estão falhando? Que sistemas? Tá falhando. O sistema tá falhando. O capitalismo? Não sei, o sistema. O sistema quer nos destruir. E aí corta pra cena mais clássica de várias pessoas só distraídas no seu celular e caindo no bueiro. E todo mundo no celular. E o engenheiro aí que era pra estar reparando o bueiro, ele está no celular. E aí todo mundo vai caindo. E o menino está perdido no mundo onde todo mundo usa o celular e só pensa no celular. E aí o menino sai correndo e ele se depara com o que parece policiais batendo num cara aí com cacetete. E aí tem várias pessoas filmando. E aí, que porra que isso tem a ver com o celular? O que que era pra ser essa crítica? E aqui nós nos deparamos com a próxima crítica social muito foda. Que é a família toda está comendo reunida, mas nenhum deles conversam entre si porque eles estão muito topados no celular. E é tipo, eu só vou passar pano pra isso aqui porque meio que é pra ser um empérbole. É pra ser meio que uma versão exagerada da realidade. Literalmente isso aqui nunca acontece. Ei, nenhum lugar. No máximo você tá num restaurante, uma pessoa te liga, você atende, manda mensagem, aponte. Volta a conversar com sua família normal. Essa daqui eu passo um pouquinho de pano, mas ainda é aquela crítica genérica que todo mundo já repetiu e que também não tem tanto sentido assim. Aí a próxima crítica é, o mundo está colapsando, o prédio está pegando fogo e a moça está tirando foto. No prédio você diz, literalmente nunca aconteceu na vida. No máximo, uma pessoa ou outra. Você tem que ser muito esquisito pra você achar que vai dar uma boa foto. Você tirar uma selfie no meio de um desastre. Mas assim, não vou criticar seu gosto, tá ligado? Tira a foto que você quiser. Mas assim, é também uma crítica meio vaga, meio sem sentido. Aí ele só faz qualquer merda, joga pra tu interpretar. E aí se você for o meu burro, você fala, nossa, isso é muito verdade. Aí troca pra uma cena de um cara mexendo no celular e saindo vários Loys e emojis do celular. Mais um detalhe. Tudo tá preto e branco, mas os emojis estão coloridos. Como se fora da vida virtual fosse tudo um vazio. Meu Deus, isso é muito profundo, eu vou chorar. Aí chega uma cena de novo no metrô, onde tem um gordão fudido assediando uma mulher. E tá todo mundo no celular cagando completamente. E aí o menininho, ele dá um soco na cara do mano. Todo mundo aplaude ele e a mulher fica feliz. Mas na verdade, nunca aconteceu. E na verdade, o cara só continua, era só na imaginação do protagonista. E aí ele assedia a mulher assim, pega nela e ela vai embora. Cara, eu acho que essa é a pior crítica de todas. O que que é isso? O assédio acontece porque as pessoas estão mais ocupadas no celular em vez de ver o cara que tá assediando. O que que é a crítica disso aqui? Celular inventou o machismo. É tipo, é o nível de superficialidade mais filho da puta que existe. E aí vem pra próxima crítica. Essa daqui é profunda, tá? A mulher fora do celular é toda fudida. Tudo desarrumado, toda feia. Aí ela chega no Instagram, tá toda bonita. Os filtros, os filtros nos mudam. Vivemos num mundo de mentiras. Vivemos em relações líquidas. Aí corta pra cena do menino, o cachorro aparece, lambe a cara do menino. Aí o cara chutou um cachorro. O cara chutou o cachorro. O que que ele... O cara chutou o cachorro e estava... É isso. É, precisamos parar de chutar cachorros na rua. Isso aí é uma boa crítica, eu gostei. Aí ele mostra. Os celulares são as prisões que nos mantêm presos. Sente essa lapada. Sente. Tá refletindo agora, né? Agora você tá refletindo. Aí outra cena. O povo tá tudo num lixão. Porrada de gente num lixão. Tem tipo, meio que uma paródia do Pikachu pulando ali. Aí sei lá. Eu acho que na época... Saiu era na época do Pokémon GO em 2017. Sei lá, mano. Pokémon GO destruiu a nossa sociedade. Protagonista de novo. Ele olha o casal. Só que aí a mulher, tipo, dá uma swipada. Se swipe for the left. E aí ela escolhe um cara todo bonitão. E aí ela tá no dente com o cara bonitão. Mulheres só escolhem os caras bonitos. Vivemos relações líquidas. Aí um cara tenta chamar a atenção de uma pessoa na rua. Mas ele tá no celular. Tem que chamar a atenção de todo mundo. Mas ele tá tudo no celular. Temos uma menina dançando na rua e várias pessoas filmando. E aí todo mundo começa a rir dela. Ela aparece, sei lá, numa espécie de YouTube. Ela começa a sentir vergonha da fama, né? Beleza. Todo mundo rindo. Aí temos a sociedade atual. Todo mundo caminhando pra só um lado. No celular. Com a cara que vai no celular. Um menino triste com a sociedade. E aí a gente tem uma mulher cheia de cirurgia. Cheia de plástico. Cheia de injeção. Daqueles bagulhos de silicone. Aí temos o nascimento de um bebê, né? E aí meio que os pais tão cagando. O bebê nação eles tão mais é tirando foto. Assim o bebê tá meio que triste. Por causa de... A tecnologia está nos matando. Aí vocês lembram daquela menina que meio que virou um meme? Pois é. Agora ela está aqui. E ela está na beira de um prédio. E aí todas as pessoas apontam pra filmar ela se matando. E ela tá muito triste. E ela se joga. Ela morre. Isso aqui é o Raul. Ficou puto. Esse cara. Ele está com as críticas mais sem sentido do mundo. E só de sacanagem. Só pra fazer valor de choque. Pra pegar no emocional das pessoas. Ele só joga um sub-vídeo aleatório. Só pras pessoas ficarem tristes. Falarem. Meu Deus. Verdade. Aquela emoção vazia. Porque não tem nada que vai dar emoção nisso. A crítica é esvadeada de qualquer sentido. Então como que ele vai criar emoção nas pessoas. Se ele não faz uma crítica. Que realmente faça você refletir. Que realmente vai nas entranhas. Nas raízes. Do porquê todos esses problemas acontecem. Você tem que apelar pro emocional. Usando imagens fortes. Depois que a mulher desvive. O menino fica lá. Só ele se parece ficar preocupado. Com a menina. E aí no final. A cena é machucante. Todos estão caminhando pra um abismo. Com seu celular. Finalizamos a crítica social. Mais merda que se tem. E cara. Tipo assim. Eu entendo que uma parte da crítica. É como as pessoas ficam desensibilizadas. Pra esses problemas. Como assédio. Ou a morte da menina. Ou bullying. Ou sei lá. Violência policial aparentemente. Só que assim. O Steve Cutts apresenta isso de uma forma tão burra. E tão vaga. Esse problema da desensibilização. Acontece que a gente. Quando a gente tá na internet. A gente tá exposto a 10 mil informações. A 10 mil matéria de notícia. Falando de desgraça. Que a gente vê tanta desgraça. Que a gente. Começa a levar como algo mais normal. E tipo assim. Isso acontece mesmo. Só que o Steve Cutts. Acho que ele não entende muito bem. O porquê isso acontece. E na animação. Ele só bota. Como se a culpa fosse. Porque. Nós como os indivíduos. Estamos tão preocupados. E queremos tanto. Só saber de nós mesmos. E o celular. Que nem pensamos no outro. E nem prestamos atenção. Nos problemas do mundo. A gente só quer saber do celular. Sendo que esse não é a porra do problema. O celular é o intermediário. O celular faz com que a gente tenha acesso à internet. E a 10 mil informações. E a um monte de desgraça. Que tá acontecendo no mundo. No jornal. Tanto que esse problema. É o que vem crescendo com o jornal. E não como você. Como indivíduo. Você não tá se preocupando com os problemas do mundo. O problema não é você. E o Steve Cutts faz parecer com o problema do mundo. É você como indivíduo. E isso é mó filho da puta cara. Porque ele faz você se sentir culpado. De coisas que você nem controla. E assim. Meio que. Essa questão da dissensibilidade. É só uma parte da crítica. A maioria. Ainda ele só tá fazendo críticas boomers. De celular é ruim. E sei lá. Me dá tanta raiva. Essa falta de responsabilidade nele. Com ele tratar esse bullying. Pela internet. E a morte da menina. O problema com o silicone. Como se fosse tipo. Sei lá. Pelo menos pra mim. Parece que ele tá tipo. Olha como as pessoas de hoje. São narcisistas. E ele ainda bota um monte de gente. Idolatrando. A mulher cheia de silicone. Como se as pessoas achassem isso bonito. E elas colocassem. Essas pessoas num pedestal. Ninguém acha isso bonito cara. Aí mídia. A indústria cultural. Coloca esses padrões irrealistas. Como se fossem algo bom. As pessoas não concordam com isso. As pessoas elas sofrem com esse padrão. E não idolatrem essas pessoas. Cara. Tá tudo errado. Porque ele bota um trecho de um segundo. Ele simplesmente. Ele sai jogando coisas. Rápidas rápidas na sua cara. Não desenvolve nenhuma delas. Enfim. O problema é esse aí. O Steve Cutts é superficial. Ele quer fazer o bagulho pra atingir o máximo de pessoas possíveis. Não se aprofunda. Na verdade tem vídeos que o Steve Cutts nem faz uma crítica. Ele só aponta algo ruim no mundo e fala. Olha como isso é ruim. Porra não me diga hein mano. E transforma um problema que é multifacetado em. O mundo é ruim. Sociedade é ruim. Não tem solução. Seres humanos são maus. E é eu sou um adolescente de 14 anos nilista. Então é isso aí. As animações dele é meio que isso aí. Ou talvez eu que seja burro demais pra entender a complexidade de Steve Cutts. Que é bem mais provável na verdade. Então é isso aí galera. Muito obrigado aos parceiros do canal. Sr. Becker, KM, PGCR, Geek. Renovaram aí no nível 1. Já faz tempo. Tava de férias. Beijão. Deixa o like. Adeus.